Você sabe assim, eu vou conhecer depois que eu vou morar de cada semana, e eu vou me dar um podcast falando agora Abusada Mas só que a profissão das mina é... Abouza da mecha vai bater Bum! Bum! Ela vai ser dano Bum! Ela vai ser dano Assalamualaikum, amigos. Vídeo jodido de hoje. Vídeo pequeno. E hoje na próxima, eu e o chaldei Aizmael. Vídeo pequeno. 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 Leshmael. Vídeo pequeno. Videocene. Dismar. Vídeo pequeno. Bem! Vídeo pequeno. Vídeo pequeno. Je mecheno. Im Eu vou deixar vocês no cinema Eu vou deixar vocês no cinema Eu vou deixar vocês no cinema O que você achou? Quando o celular tem, eu disse que ela tem um programa de qualidade de todos. A gente fala que eles quando eles falam as uma coisa do celular, quando eles falam que eles falam no celular. Quer que nós pedimos colocar as pacidades de triffúr, eu disse que ela tem um programa de qualidade de todos. Dizem que eles também pedimos a nossa equipe de Instagram. Naquipa, a gente fez um grupo de auxiliação para poder fazer isso. e aí eu vou falar tudo bem e aí 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 ... e aí e aí e aí Tchau!